Música 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 A tua e ame, a tua vida A tua mamãe, a tua vida A tua e ame, a tua vida Eu me bebo a ti, e se não é, maggiore Eu me abenço de ela E não me abenço de você A CIDADE NO BRASIL E a cauna atoni a tangada O fotei si oku o faata Amém. 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 Amém.